Oi gente, tô de volta, olha o antes do cabelo que eu trouxe pra vocês e eu sei que vocês vão amar essa transformação, é um cabelo muito crespo e é o cabelo mais cheio que eu já alisei, tá? Levei ela pro lavatório porque esse kit Progressiva Topliss 3D PX da Paula Xavier, ela é composta por kit de dois produtos, então ela tem o passo 1 que é o shampoo anti-resíduo e tem o passo 2 que é o ativo, então lavamos três vezes com o shampoo anti-resíduo, mas só vai aparecer uma vez aí pra vocês, tá? Olha só, muito cabelo, então o que eu tive que fazer? Lavei primeiro essa parte de cima e depois pedi pro meu esposo ir me ajudando a dividir o cabelo pra poder fazer essa lavagem mais uniforme, porque era muito cabelo de fato, muito. E esse shampoo anti-resíduo eu gostei dele porque ele não deixa o cabelo ressecado, ele dilata assim as cutículas, mas não deixa aquele cabelo danificado, poroso, ressecado, né? Ele não deixa isso, tá bom? E eu não fiz pré-química nesse cabelo, gente, por quê? Porque ela vem o passo 1 anti-resíduo e o passo 2, então eu abri as cutículas e já vou vir com o ativo depois desse processo de lavagem, tá? Olha só que agora quem tá terminando a enxaguar pra mim é meu esposo. Aí levei ela pra cadeira, sequei 100%, dividi em várias partes porque é muito cabelo. Essa é a textura da progressiva, é uma progressiva que tem um cheiro bem suave, bem tranquilo, tá? Essa progressiva, ela é totalmente sem formol e ela faz um releamento perfeito da fibra capilar, gente. Ela não é passo único, como eu mostrei pra vocês, ela tem o kit dela que vem um shampoo e o ativo. O shampoo, já falei que não resseque os fios, então gostei bastante. A Paula tinha falado isso pra mim, que eu iria gostar do shampoo dela porque é um shampoo anti-resíduo diferenciado e de fato é, ele não deixa o cabelo ressecado. A progressiva, ela tem uns ativos muito poderosos, gente, pra poder fazer esse alisamento. Ela tem uma composição muito boa, tá? E age diretamente na fibra, ela vai agindo de dentro pra fora. Então, ela vai preenchendo a fibra, as fissuras do fio pra fazer a transformação lá dentro. O principal ativo que alisa é o ácido lático, tá? É o que vem na progressiva, é o que a marca diz, é o ácido lático. Então, se a marca diz que é o ácido lático, quem sou eu pra falar que não é e causa essa polêmica que o pessoal gosta de fazer? É o ácido lático, a marca diz que é o ácido lático, então o ácido lático está aqui pra fazer o alisamento, tá? Ela tem também o colágeno hidrolisado, que restaura a fibra capilar, doa brilho, dá maciez e fica incrível. Esse cabelo é muito cheio, então a gente demorou pra fazer a aplicação, fui fazendo por partes e fui colocando de pouco em pouco o produto na cumbuca pro produto não ficar exposto ali com oxigênio, já que eu estava tendo uma certa demora na aplicação. Não dá pra aplicar um produto em um cabelo crespo, assim, igual o dela, querendo fazer correndo de qualquer jeito e machucando a cliente. Tem que ter cautela, tem que ter cuidado e espalhar uniformemente pra não ficar nenhum local sem o produto, tá? É super importante, o passo 1 é importante porque ela vem, o passo 1, pra lavar bem o cabelo e depois o passo 2, que é o ácido, você tem que seguir direitinho na própria embalagem e vem a orientação de uso, tá? Depois que a gente terminou de aplicar, eu deixei uma hora e meia agindo esse ativo por ser um cabelo bem crespo, muito cheio e resistente. Aí, gente, eu achei que já estava gravando e aí voltei aí já no finalzinho mostrando o enxague do produto. Eu enxaguei 100% o produto, tá? Por isso que vocês viram ali o cabelo sem produto nenhum. Esse dia estava muito frio, eu estava com umas 3 blusas de verdade, gente, eu estava com um monte de blusas, estava até dura, de tanta blusa que eu estava usando. Preferi escovar o cabelo pra poder ajudar o produto e também alinhar a fibra, tá? Pra facilitar na hora da escovação. Então, eu fiz uma escova polida nos fios da minha cliente, tá bom? E seguir assim. Por quê? Muito cabelo. Então, assim, a escovação iria me facilitar por ser já muito cabelo. Então, eu preferi escovar até pra facilitar o meu marido que me ajuda também na hora de pranchar os cabelos, tá? Então, assim, a escova é opcional. Se você não gosta de escovar ou não tem habilidade com a escovação, não tem problema. Você seca 100%, desembaraça bem o fio e vem fazendo a sua prancha, tá? Sem problema algum. Não existe uma regra desde que você entregue o resultado satisfatório que a sua cliente espera. Gente, indicações. Ela é indicada para todos os tipos de cabelos, tá? Crespos, ondulados, cacheados e loiros até a altura de tom 8. E cabelos com coloração também pode fazer. Cabelos com coloração pode ser que dê uma leve desbotada, dependendo da estrutura do fio e da temperatura que a gente precisará usar, tá bom? Compatibilidades. Ela é compatível com todas as químicas, desde que os fios estejam saudáveis e resistentes. Mas não é compatível com ENE, tá bom? Relaxamentos. Vocês perguntam muito. Gente, eu sempre indico, mesmo a progressiva sendo compatível, um intervalo de 6 meses no mínimo e depois teste de mecha. Tá? Então, é muito importante isso. Olha só o resultado do cabelo depois de pranchado. Mas a gente vai lavar esse cabelo, né? Enxaguar 100% esse produto que possa ter ficado. E mostrar o resultado para vocês desse cabelo. Daqui a pouco eu vou aparecer aí com outra blusa, porque eu vou... Gente, chega uma hora que me dá tanto calor que eu resolvi, porque a gente acendeu todas as luzes, né? Então, esquenta o ambiente. Aí, eu acabei tirando as blusas, porque eu não estava aguentando mais e fiquei só com uma. Mas é isso. No frio, ele tem um lado bom para a gente trabalhar, mas também tem um lado ruim, não é mesmo? Mas seguimos. Usei para fazer o tratamento essa reconstrução também da linha PX, que eu gostei bastante. É uma máscara consistente, mas não chega a ser aquela consistência muito grossa, sabe? A ponto de você não conseguir espalhar bem. Não, ela é bem emoliente. O cabelo ficou tão grande que dentro do lavatório ficou todo embolado. Porque o meu lavatório é uma cuba, mas é um pouco pequena. Eu aplico mexe a mexe, depois utilizo o pente para ajudar a espalhar e desembarassar esse cabelo. Lembrando que eu só enxaguei com água e apliquei a máscara. Olha só, depois de aplicado e desembarassado. E aí, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o cabelo, como ele ficou molhado, tá? É uma progressiva muito boa. Eu gostei bastante dela. Não senti nenhum incômodo, né? Até porque ela é sem formol. O brilho que ela dá no cabelo é sensacional. A textura com os fios é maravilhosa. Então, assim, eu estou encantada com a progressiva Top Lises 3D da Paula Xavier. Olha só. Aí, já tirei todas as blusas, fiquei só com uma. E vou mostrar aqui o resultado para vocês. Olha como ficou esse cabelo. Ficou perfeito. Eu fiquei, assim, encantada com esse resultado. Gente, de verdade. É um resultado incrível do que o cabelo estava antes, né? Bem encaixado, bem cheio, volumoso. E do que ele ficou agora, né? Então, assim, é um liso muito bonito. Porque, assim, às vezes o cabelo a gente tem que acabar cortando demais, né? Por ser um cabelo crespo e tal. Mas o dela, eu consegui fazer um corte arredondado sem precisar tirar muito. Porque, apesar de ser um cabelo que vivia preso, não estava danificado. Isso é muito importante. Eu falo sempre para vocês. Se o cabelo está danificado, faça teste de mecha. Faça um protocolo de tratamento, se for preciso. Cuide do cabelo antes, tá? Deixe o cabelo forte e resistente para fazer o alisamento. É muito importante. Um cabelo estragado, você faz a progressiva. O resultado fica feio. O cabelo fica horrível. E a sua cliente vai reclamar. Porque o cabelo vai começar a quebrar. Cabelo elástico, não se faz alisamento, tá? Cabelo com quebra, fragilizado, não se faz alisamento. Então, a gente tem que fazer uma análise capilar. Estudar aquele cabelo e ver se ele realmente está apto para fazer essa transformação. Eu tenho curso online de alisamento. Para quem quiser, me chame lá no Instagram. Que eu explico como que é. Está na plataforma Hotmart. E também vai ter no Instagram fechado só para alunos, tá bom? Lá eu ensino o meu método de alisamento, a minha técnica. Onde você vai conseguir alisar todos os tipos de curvaturas de cabelo. Olha só o resultado do cabelo seco. Apenas no jato do secador. E olha esse resultado. Olha o brilho desse cabelo. Gente, na luz artificial ele já brilha assim. Na luz natural, no sol, ele brilha muito mais, tá? E aí tem gente que fala assim. Ah, porque está chapado. Ah, porque fez progressiva e está selado. Não. O cabelo selado, que está danificado, ele não brilha. Ele fica opaco, tá bom? Então, é um cabelo que está saudável, por isso que está brilhoso. Resultado perfeito. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Deixe o like para me ajudar. Comenta aqui embaixo o que você achou. Eu estou apaixonada com esse resultado. E me sigam lá no Instagram. Arroba Sheila Gimenez. Aqui vai estar tudo na descrição o que vocês precisam saber. O Instagram da marca. O link para o meu curso, tá bom? E os cupons de desconto que a gente tem na MQ Hair, tá? Se inscreva no canal, como eu já falei. Deixe o like. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse vídeo. Um super beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.